Oferecimento Fone 3284-7229 Hoje nós estamos aqui na Copagril e vamos conversar com o Eduardo Santana Ele que é supervisor técnico da equipe da Copagril, a equipe de futsal Que representa o município de Marechal Canidó Rondon No campeonato paranaense, chave ouro e também na liga nacional Eduardo, uma satisfação estar aqui conversando com você Para nós conversarmos justamente sobre a temporada de 2013 Temporada essa que a Copagril começa com uma equipe totalmente reformulada Depois de quatro anos, praticamente com a mesma base de jogadores O que determinou, Eduardo, essa mudança tão radical da base da Copagril? Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês E receberam vocês aqui na nossa casa, que é a Copagril Onde nós podemos falar um pouquinho do futsal no geral da Copagril Acho que na vida tudo tem um ciclo, né? E o ciclo de vários jogadores já estava com nós há cinco anos No caso do Rafael, depois do Gadei, o Renan, o Diego, quatro anos E aqueles outros que permaneceram há algum tempo com a gente Venceu esse ciclo, alguns com propósito para ir embora E outros já estavam na hora de buscar novos áreas A gente chegou numa avaliação final que estava na hora de fazer essa reformulação E em cima disso nós conseguimos, com muito trabalho Nesse tempo de férias aí, para alguns, para nós da Comissão Técnica Principalmente eu e Marquinhos não Dar continuidade no nosso trabalho E contratando, mesclando alguns valores jovens com alguns jogadores experientes Que já são de renome no futsal nacional e até mesmo internacional onde passaram Como é que está esse processo de formação dessa nova equipe? Já está praticamente tudo decidido ou tem coisas para acontecer ainda? Nós montamos um planejamento de iniciar com 14 a 15 jogadores aí Mesclando com alguns jogadores da casa Onde permaneceram o Michel e o Diego E até mesmo o Jonathan, que é de Marechal Vamos avaliar alguns outros atletas ainda Que foram bem o ano passado, que são jogadores da casa No planejamento com a diretoria colocamos que no meio do ano Trabalhamos para trazer mais um ou dois reforços E a princípio temos a opção de trazer mais um atleta até a apresentação no dia 28 Esperamos que isso venha a acontecer Não temos pressa de contratar esse atleta ainda Não tem uma posição definida Até mesmo que ainda o mercado está num momento se desagitado Jogadores ainda estudam-se proposta Tem alguns atletas que nós entramos em contato Estamos aguardando algum retorno de resposta desse atleta Mas sim, conseguimos montar um grupo que nós Até mesmo do perfil que nós temos desses atletas Para trazer para a Copa Gril Como já disse para você, juventude com experiência E agora é dar continuidade ao nosso trabalho Confiando no trabalho do Marquinhos, da Comissão Técnica A diretoria nos deu suporte Para que nós possamos, nesse ano, chegar nos objetivos Que é de novo disputar uma final do estadual E melhorar nossa classificação na Liga Nacional E buscando, quem sabe, aí chegar de novo na final da Liga Nacional E a relação com o público, essa renovação A equipe de repente não tema que o público se afaste com essa renovação toda Com todas as caras novas no time Ou hoje o torcedor da Copa Gril já está maduro Já está afinado com a equipe Independente das peças que estejam em quadro Eu acho que criou uma expectativa nova para o torcedor Como eu falava até antes nos bastidores contigo Até mesmo para nós, uma motivação a mais para um trabalho diferenciado Principalmente que você vem trazendo jogadores de outros estados De outros treinadores Trabalhavam com outros treinadores Jogadores que vêm vindo com característica diferenciada E criou expectativa até mesmo no público Dessa equipe se apresentar Dessa equipe começar a treinar Dessa equipe se apresentar em Marechal Cândido Rondon Então até mesmo antecipamos a nossa apresentação para o dia 28 de janeiro Que é na próxima segunda-feira Para que não só a comissão técnica, o preparador físico Que é o fisiologista E até mesmo o Marquinho Que tenha um tempo maior para trabalhar com esses atletas E assim quando nós começarmos a competição Começarmos a competição bem Como nós jogamos todas as competições Principalmente no ano passado Nós levamos o Paranaense No primeiro lugar ali Do início até o fim O futebol, e isso acontece também no futsal Ele sempre precisa de ídolos A torcida é movida por ídolos Assim os grandes jogadores de futebol Se identificam com um determinado clube E também no futsal a gente percebe isso Falcão muitos anos era o ídolo da Malve O Cime é o ídolo do Corinthians Assim por diante Assim era também Gadeia, Diego, companhia Aqui para a Copagril Vai ser possível construir um novo ídolo Ou novos ídolos da equipe A partir desse novo elenco? Sem dúvida Como eu disse para você Muito trabalho Quando eles chegaram aqui também Gadeia, Diego Tinham passado para essas equipes Mas eram jogadores Que também estavam fazendo uma aposta E foram contratados para vir Naquele ano de 2009 Buscar os objetivos Não é diferente Como eu disse para você São jogadores novos Que estão vindo para a Copagril esse ano Mas na equipe que passaram Já tem uma experiência Que é o caso do Caio Que é o caso do Rangel Que é o caso do Soelto Que estava em Bento Gonçalves O próprio João Neto Que é o goleiro Que vem lá da Paraíba Que foi campeão da Taça Brasil Da Série B Vem motivado Para essa nova Para essa estrutura Que nós Com quatro anos Conseguimos Junto com a diretoria Dar esse suporte Para a gente trabalhar E assim Com muito trabalho E determinação Que não vai faltar De ninguém Pode ser que futuramente Nasçam sim Novos talentos E espero O mais rápido possível Nós estávamos colocando de novo Jogadores na seleção brasileira Hoje nós conseguimos Consolidar o nome da Copagril O nome de todos os patrocinadores O nome do município E assim Nós somos vistos Com olhos diferentes Para fora Não só do estado Como também do Brasil Dá para dizer que Copagril é hoje Um time Um dos grandes Do futsal nacional Hoje vão dizer Que seria a quinta força Do Brasil A gente sabe que Tem Joinville Tem Carlos Barbosa Tem Tele Tem o Corinthians Nós podemos estar dizendo Que são a quarta Quinta força do Brasil Hoje Eduardo Você que conhece Toda essa movimentação De bastidores Essa movimentação De jogadores De atletas Enfim Entre os clubes Entre um e outro Como é que Como é que os outros times Estão se preparando Para essa temporada De 2013 O que nós podemos esperar Quem que poderá se destacar Em nível nacional Neste ano Como eu te falei Tem quatro equipes Que já saem na frente De todas De todas as outras Qualquer equipes Que estão montando Tem equipes ainda Que nem montaram O plantel Para a temporada De 2013 Como já tem equipe Como Barbosa Corinthians Intele E o próprio Joinville Que já tem uma estrutura Já fizeram novas contratações Eu vejo assim Que são essas quatro equipes Que devem Estar ali Liderando E brigando Pelo título Da Liga Nacional Mas Por outro lado Tem essas equipes Como Copagril O próprio Minas A Soeva Enfim Outras equipes do Brasil Que possam Montando as suas equipes Com muito trabalho Com empenho Sempre com a nossa humildade Chegando a surpreender Como nós Esses quatro anos De Liga Nacional Mantemos 2010 Chegamos numa final 2011 De novo Chegamos no mata-mata Ano passado Mesmo nós Saímos fora Antes do nosso planejamento Nós terminamos Em quinto Na Liga Nacional Que para nós Em inúmeros dados É gratificante É um retorno De um trabalho Bem feito É um suporte Que nós temos Para que esse trabalho Seja bem feito E agora Com relação As competições Inicialmente Do Campeonato Paranaense Como é que vai ser A fórmula De disputa Quantos clubes Enfim Quem que deve se destacar Na Chave Ouro São 16 equipes Sempre Inicia com 16 equipes O pré-congresso Foi aqui em Marechal O congresso Final É em Cascavel Se inicia Dia 16 de março Eu acho que Também no Paranaense Tem Nós Copagril O Morama O próprio Guarapuava O Cascavel Essas equipes O próprio Pato Branco Umas 7 ou 8 equipes Que brigam Pelo título estadual A gente sabe Que é o melhor Campeonato Hoje do Brasil Em termos De organização Em termos De mídia Em termos De patrocínio Em termos De visibilidade É um campeonato Difícil de se disputar Não é à toa Que todo mundo Quer vir disputar O atleta Quer vir jogar Um campeonato Paranaense Porque tem um calendário Que tem o início E o meio E o fim Tem uma organização Pela Federação Paranaense Esperamos Que a Copagril Venha Neste ano Fazer Um campeonato Como foi feito Ano passado E aí buscar o título Bicampeonato Para a Copagril Sempre Vida Ano passado Foi um campeonato Extremamente desgastante Com muitos jogos Isso Tende a ser repetido Esse ano Ou muda o regulamento O regulamento mudou O regulamento voltou Que era antes Em 2009 Em 2010 Foi o último Que se disputou Com esse regulamento De 16 equipes Classificando Joga no turno único São 15 jogos Classificam-se 12 equipes Dividindo em grupos De 6 Onde dentro de grupo Faz os jogos de ida e volta Classificando 4 de cada grupo Cruzando depois No mata-mata Aí semifinal E uma final E também Os 4 equipes Que não classificaram Na primeira fase Serão feitos Um quadrangular Entre eles Onde as duas Que menos somarem pontos Serão rebaixadas Para a série prata A Liga Nacional Sistema de disputa Número de equipes Como que vai funcionar Esse ano Continuou mesmo no ano passado Inverte a tabela Infelizmente Ficou uma equipe fora Que foi o Botafogo Com a vaga no Macaé Onde nos prejudicou Jogando Que nós fizéssemos 10 jogos fora E 8 em casa Que seria o contrário Seria 9 em casa E 10 fora Então nós jogamos Na primeira fase Mesma coisa de ida Classificam-se 16 equipes Dividindo em grupos De 4 Jogando dentro de grupos Classificando 2 de cada grupo E aí a sequência Da Liga Nacional Depois com mata-mata Semifinal e final As competições Liga Nacional em abril E estadual Começa em março Dia 16 de março Estadual E dia 15 de abril Onde nós tremo Contra a equipe do Moaramo Clássico Regional Na cidade de Moaramo Eduardo Te agradecer mais uma vez Por nos receber E deixar a vontade também Para as suas considerações finais Eu que agradeço Não só você Principalmente A tua equipe de trabalho Por que a gente está dando A sua posibilidade Para falar do futsal Desejo um 2013 maravilhoso Para toda a equipe de vocês Para o Marechal Candido Rondon Para todo o torcedor De Marechal Que confia no nosso trabalho Eu tenho certeza Que nós iremos fazer Um ano maravilhoso Um ano de vitória Um ano de conquista E a gente sabe Que ele é o sexto jogador Nosso ali Que sempre fez a diferença Na arquibancada Do Neibraga Um ano de vitória Um ano de vitória Um ano de vitória Tchau.